Acidente com morte na BR-060 que liga Brasília à Goiânia. A vítima de 38 anos morreu na hora. Ele estava com um grupo de motociclistas quando perdeu o controle da moto que pilotava e bateu em uma barreira de metal no canteiro central ali da rodovia. O acidente aconteceu ontem em uma curva no sentido Goiânia, na altura de Alexânia, em Goiás. A Polícia Rodoviária Federal e o IML foram acionados logo em seguida.